O Memorial Misael Tavares tem como objetivo resgatar a história de um dos maiores coronéis da região. O coronel Misael Tavares, na realidade, ele é miliense, é oriundo de Olivença, né? Que era filho de uma índia com um português que era aqui da região. E ao longo do curso da sua vida ele se transformou, eu acredito, no maior empresário da Bahia. Naquela época, com certeza, era o maior empresário da Bahia e virou, oriundo de Olivença, virou banqueiro. Inaugurado em 2010, o espaço é situado em uma sala do Ilhéus Hotel, que foi construído em 1930 pelo coronel. Na época, trouxe para a região um equipamento hoteleiro de alto nível. Esse hotel, na realidade, é um patrimônio histórico, né? A gente mantém um elevador que é único no Brasil, foram fabricados só três elevadores. Então, hoje, esse hotel representa para a cidade de Olivença, um resgate dessa história, né? Da riqueza do cacau. O local passou por modernizações, mas mantém sua estrutura e formas originais. O Ilhéus Hotel, na realidade, em 1930, ele não tinha sanitário nos quartos, ele tinha pia nos quartos. Os sanitários, havia um conjunto de bacias no segundo andar e um conjunto de chuveiros, cinco chuveiros no terceiro andar. Em 1988, meu pai, que é Misael também, Misael Tavares, ele resolveu reformar para resgatar, justamente, porque meu avô e meu pai queriam que continuassem o hotel. E aí, fiz uma transformação nos quartos. Os quartos foram adotados de sanitário. Para poder adequar, a gente preserva mantendo a sua funcionalidade. O memorial apresenta um acervo com diversas peças. Na realidade, nós demos um pontapé inicial com foco no banco Misael Tavares. Então, o memorial Misael Tavares, hoje, conta a história mais do banco e conta também, mostra as fotos dos filhos dele, da família, mostra também algumas obras dele, algumas peças dele. Assim, esse memorial é um espaço que enaltece a memória de um dos homens mais importantes da história da região, além de engrandecer a cultura local. Legenda Adriana Zanotto